É isso aí galera, hoje a gente está aqui na Casa de Pedra, na Zona Oeste de São Paulo, no bairro do Perdizes, e esse rolê foi recomendado pelo Guilherme Rampasso, que tem umas escaladas indoor, é uma parada um pouco diferente, a gente vai mostrar pra vocês agora, vamos lá. Olá, tudo bem? A gente veio aqui conhecer a casa e eu sou leigo em escalar, eu queria saber como é que funciona, mesmo quem não sabe nada. Legal, então vou fazer. A gente está pegando a sapatilha pra fazer a escalada, a gente vai pegar a cadeirinha também aqui? Ah, ok, tá ok. Obrigado. Partiu! Muito alto esse negócio aqui, bicho. Vou colocar os equipos agora, né, que é importante. Ah, porra, que burro de fudinho. Ei, desgraça de buraco, fedore! Chulézinho. Ó, o legal também é que os caras colocaram tipo uma bonfadinha, é tipo um paninho, né, que você coloca por cima do pé, que é de enfermeiro, é bacana. Fica bem apertado mesmo. A moça lá embaixo falou que seu dedo tem que ficar assim, então pode até perceber pra ter aquela pegada mesmo, né, então é importante você apertar bem, pra você não cair ou levar o rolo lá de cima. Tipo pé de bailarina, vou dançar um balé agora, galera. O da hora aqui também, galera, é que eles têm tipo um cesto, onde você pode colocar seu tênis, mas eles não se responsabilizam, então você tem que ficar ligeiro, onde você deixa suas paradas. Vou deixar só meu tênis aí. Galera, estamos aqui com o Guilherme Rampasso, ele que indicou esse rolê pra gente. E Gui, eu senti um pouco de desconforto com a sapatilha. A dificuldade da sapatilha é porque o seu pé acaba ficando bem esmagado, porque você acaba tendo a pegada de como se fosse uma mão, e quanto mais justo no seu pé, mais você consegue sentir o tipo de dificuldade que você tem na hora de colocar o seu pé numa garra diferente. Fala aí, rolê para além. E agora eu vou tentar fugir, tio. Partiu. Galera, está meio complicado aqui, porque tem que ter uma pegada bem firme, mas essa parede já é mais fácil que a outra. Então, se consegue ter uma pegada mais firme, consegue se apoiar bem. Esse é o rolê para leigos. Acompanhe nosso canal e dá um like aí. Uh! E para descer! Como que eu desço? E as pulquinhas acabam tendo que... É muito tenso subir. Primeira vez que eu estou subindo, passei um veneno. E aquilo, você tenta procurar as pedrinhas para conseguir se encaixar, para conseguir ter força, mas as pedras... Eu sou meio pequena. Então, o brother falou para mim que o grande lance é você seguir as cores. Então, se for, tem a cor verde, aí você vai procurando, vai tentar trilhar pelo verde. A experiência da hora. Cansa muito, mas é top. Não leigo como eu. Para quem está iniciando, é não começar pelo mais difícil. Vai no seu ritmo. Geralmente, as mais inclinadas são as mais difíceis. Tem paredes para iniciantes muito fáceis. Então, a PC é o rolê para leigos. Valeu! Galera, aqui é legal também que até essa criançada aqui de meio metro pode vir e brincar também. É só pegar o fico de segurança aqui, encaixar certinho e mandar ver. Qual que são as modalidades? O que um leigo tem que saber antes de começar a escalada? Seria o boulder, que é a escalada sem cadeirinha, e o top rope, que é a escalada da onde a corda vem por cima, que são as paredes maiores. Geralmente, você faz e segura-se com a cadeirinha e a corda. Legal! Cara, se você cair, a culpa é minha. Vamos embora! É isso aí, galera. Estamos terminando mais um rolê. Foi bem legal. É um rolê para leigos, mas você tem que ter uma certa experiência, querendo ou não. Tem que ter uma força no braço, tem que fazer um pouco de exercício, praticar um exercício. Porque senão você acaba penando um pouco, não aproveitando tanto, os braços cansam rápido. Mas é um rolê legal para você vir com a sua família, para você vir com a sua namorada, com o seu brother, sei lá. A infraestrutura, eu achei bem bacana. A gente não tem muitos vendedores, tem só um lá em cima. Se você quiser comprar uma água, você tem que ir lá na paradinha ali, no negocinho ali, comprar. Estacionamento, se você vem com o carro aqui, você consegue colocar o seu carro aqui. Esses são os valores. É bem tranquilo também. É um ponto fácil de acesso, a rua é bastante larga. Se você conseguir achar uma vaga também, você pode estacionar de boa. Não tem zona azul. Se quiser vir de bike, tem um lugar aqui para você colocar a sua bike. ponto de ônibus, você que está vindo de ônibus, é bem próximo ao Terminal Barra Funda. Então, tem um ônibus que passa bem aqui na frente. É só você jogar no Google, que você vai conseguir esse endereço. Também vai estar na descrição desse vídeo. É isso aí, galera. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso canal. Dá uma sugestão aí para o próximo rolê. E eu parti! Valeu! Tchau! 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 Tchau!